Povo de Itapicuru, sexta-feira passada, na Câmara do Vereador, foi jogar as contas do ex-prefeito Moreira para ser aprovada, sim ou não. Parecia-se as contas de Eduardo Cunha. Alguns vereadores falaram em corrupção, em ladrão. Me parece que Moreira tem um tiprex em Ondina, um bairro luxuoso em Salvador, outro em Aracaju, três fazendas, quatro no sul da Bahia. O vereador Bolinho, que é muito sábio, deve saber das contas de Moreira na Suíça. O vereador Valtinho, que é em Salvador, deve conhecer o tiprex de Moreira lá. E o vereador Nilton Sindicato, que é sindicalista, deve conhecer as fazendas de Moreira no sul da Bahia. Porque Moreira, o único erro de Moreira foi, entrou na prefeitura quebrado e saiu aleijado. O vereador Nilton Sindicato, que é o primeiro erro de Moreira na Suíça. O vereador Nilton Sindicato, que é o primeiro erro de Moreira na Suíça.